é isso aí agora eu tenho um suíte e aí pessoal sejam todos bem-vindos ao mario kart 8 deluxe é só tem um só testar meu suíte aqui ó aqui no single player é claro Grand Prix vamos voltar a 100 cilidratos vão de Luigi é claro deixa eu ver eu quero um carro leve com muita aceleração Ah tem uma Toca também eu vou de kart normal de roda aqui que vamos pegar essa roda vai ser boa isso aqui vai ser bom vou fazer esses torneios vamos fazer esses quatro aqui vai ser tudo nesse vídeo mesmo vamos lá nunca joguei Mario Kart 8 essa é a primeira vez e se ele que Deus quiser lá vamos nós olha esses gráficos velho nossa não há que acelera que horror eu quero que eu vou o Drift eu sei fazer que eu já joguei é o Helic vou segurar esse casco até que alguém apareça na minha frente é o E aí E aí E aí E aí Olha lá, hein? Última volta lá. Vamos mais. Ok, se eu vou Banzai Bill, com power-up. Woohoo! Ah, até que mandamos bem pra uma primeira vez. Waterpark! Nossa Senhora! Vamos lá. Vamos lá. Woohoo! 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 quase acerta a banana é das bananas que vem o poder agora estou com uma casca de banana toma aí, pega uma banana é das bananas que vem o poder mais uma vitória em primeiro lugar sweet, sweet canyon para quem gosta de doce esse lugar é uma beleza é uma delícia acho que eu vou comer traquinas depois dessa estou chegando Mario, cuidado comigo, estou com bananas já que estamos aqui no mundo dos doces você sabe qual é o ponto fraco? um bolo de nega maluca eu não resisto se eu vejo um já quero comer não importa se é uma forma inteira eu já quero comer eu adoro bolo de nega maluca e uma coquinha depois meu Deus, tá, vamos parar com isso eu vou comer tá demorando pra chegar o casco azul da discordia bom, agora vou tacar tudo que é coisa em mim olha isso, velho olha isso, velho olha isso, velho eu não sei, velho eu não sei, é ok muito bom que é isso, velho você pode comer graças contra vocês Depois de vários cascos e bombas, consegui ganhar em primeiro mesmo assim. Twomp Ruins. Finalmente o Twomp tem um parque aquático temático. Não, Raikou Magins. Não! 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 Oh, certo! Ah, não! Agora vamos tacar até a mãe para cima de ti. Ah, não! Ganhamos a Copa dos Cogumelos, é isso aí. Ah, não! Sobre esse jogo, o Luigi virou meme por causa das caras que ele faz quando olha para os oponentes que passou. É isso aí! Tá, agora vamos aqui no... Oh, tem o Link! Ah, agora sim! Olha lá, onde o Link? Vamos jogar com o Link então! Vamos lá, o Link! Vamos! Vamos no Copa das Flores, é isso aí. Tinha que ter o Kirby aí também, que é o outro personagem da Nintendo que eu gosto. Agora todo mundo sabe porque tu ficou dormindo 100 anos, depois que o Kalavati Ganon tocou o terror em Hyrule. Desi tomou um banana, velho! Vamos já! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Cuidado com as Piranha Plant. O Link está se divertindo. Ah, meu Deus! Eu queria testar esse casco naqueles Goombas para ver se eles são derrotados mesmo. Ou são só o enfeite para atrapalhar o jogador na pista. Bora, Link! Vai! As marcas de pneu. Estando para o Drift. O Arrombado roubou minha banana. É sério mesmo? Bora, Link! Eu sei que você consegue. A CIDADE NO BRASIL Toad Harbor. Nossa, São Francisco tá com cara de São Francisco. Olha esses bondes, essas lojinhas, beira-mar. Nossa, saudade do verão. Odeio frio. Já estão no inverno aqui. Momento que eu tô gravando esse vídeo. Ah, corrigiu. Também temos inverno. Nossa. Ah, o bombom veio pra atacar na frente. Vou por aqui. Ah, o bombom veio pra atacar na frente. Lipe isso daí, Link. Ai, meu Deus. Caramba! 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 Essa corrida foi a corrida que eu mais sofri. Oh! Nossa, sim, olha. Não, me perca aqui. Por aqui? Twisted Mansion, nossa senhora! Música Música Começou a sofrência Música Vamos pela esquerda agora? Música 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 Não! Espera aí! Nossa, olha onde eu fiquei! Vamos! Nossa, tinha um ali em cima. Nossa, o Rai rouba meu item também. Uhul! Isso aí, a Copa das Flores concluída, tudo em primeiro, é isso aí. Nossa, três estrelas? Muito bem, agora vamos jogar com o Yoshi? Vamos com o Yoshi. Ok, reclamar que não tem diversidade, tá aí ó. Vamos com o Yoshi lendário. Quem jogou Super Mario X sabe que o Yoshi lendário é o preto. Carro novo! B-Dasher. Tomou umas estrelinhas. Eu sou um dos aeroportos que eu quero conhecer. Tem aquele lá que fica nas ilhas no meio do nada e esse daí. Vamos lá, eu estou em frente. 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 Um dos aeroportos que eu ia com o Yoshi. Vamos lá. Estamos em frente. Vamos lá, eu vou começar... Eu vou até nesse spin nuts, ganha um boost? Ah não! Tira esse bicho daí! Tchau! O que é isso? 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 O que é isso, velho? Toma um mordido, toma um mordido também. Lá, Dr. King Kong, agora é a tua vez. É só uma mordidinha? Acabou bem nova. E aí, vamos lá. Nossa, que loucura. Electrodrome. Essa é uma fase toda musical. Tchau. A atmosfera dessa fase é legal. Caramba, todo mundo resolveu pegar o casco vermelho. É isso mesmo. O jogo é meu e teu? Tu comprou meu e teu jogo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto vai ver? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, essa pista é da hora, porque ela não é um circuito, é um sprint. Tipo corrida de rali. Ponto A, ponto B. Vocês entenderam. Dá um rio. Não, não deu. Não deu. Nossa, peraí, calma aí, ó. Tá peidando FPS. Tá. Segunda parte. Tchau. 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 Ainda bem que o jogo te corrige quando você vai colidir com algum objeto. Oh! Não precisava ter ativado a rodinha de antigravidade. É só deixar a gravidade te dar um speed up. Ah! Começou! Começou as frescurinhas. Pô, mas é legal. Tinha que ter bastante sprint. Tá. É, três estrelas porque não pegamos 100% no primeiro lugar. Nossa! Tinha que ser logo do Wario. Como é que é isso aqui? Eu queria saber o que é que isso aqui faz. Tá, deixa eu ver aí. Vamos de motoca. Vamos de motoca. Cloudtop Cruise. Pra quem achou que só tinha Mundo dos Céus no Mario Tretionauta e nos Kart também. E aí Tchau, tchau. Tchau. Ah, Mario Galaxy? Tem de referência. Visão periférica. Tchau. 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 Tchau, tchau. Desgraça dos infernos. O cara pegou minha banana. Eu queria ir pela direita, mas nunca consigo. Oh, não. 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 Começou já as fescurinhas. Oh, não. 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 E aí E aí E aí Oh, é, tem que tirar o vídeo. Rainbow Road no espaço. Mas o melhor Rainbow Road vai sempre ser do 64. Ah, ainda tem o Rainbow Road no 64 nesse jogo. Tem sim, mas está capado. Caparam a pista. Tchau, tchau. Começou a festa escurinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.